Música É o Dedo de Prosa, você acompanha em todo o Brasil pelo sinal da antena parabólica digital da nossa TV Horizonte, viu? Se você tem uma parabólica digital, se lá na sua cidade, no interior, seus amigos tem, indiquem lá, olha o Dedo de Prosa, está na TV Horizonte, também pelo sinal digital da antena parabólica. E faça como esse grupo que veio lá da cidade de Acaiaca para participar do Dedo de Prosa hoje. Vem para cá, Acaiaca! Cantinho da amizade! Ô José Roberto, como é que está? Tudo bem, Zé? Tudo bem. Que alegria receber vocês aqui, rapaz. É um prazer imenso estar aqui participando desse programa, maravilhoso. Acaiaca é ali naquela região de Ponte Nova, por ali assim, é isso ou não? Isso, fica entre Mariana e Ponte Nova. Entre Mariana e Ponte Nova. E Ponte Nova. Uma região bonita de Minas, não é? Montanhosa. Isso. Fica próximo Barralonga também. Barralonga. Isso. Barralonga que teve... A gente tem muitos amigos lá em Barralonga, o grupo de lá já teve conosco aqui algumas pessoas. Lamentavelmente, naquele gravíssimo acidente, a cidade foi muito atingida pela lama do minério. Muito afetada, muito afetada. Muito afetada lá. É Diogo Vasconcelo, a gente faz divisa com a gente também lá. Mas a caiaca não sofreu com isso, não, né? Não, não, não. A caiaca não. Quantos habitantes tem lá? A caiaca tem mais ou menos 4 mil e poucos habitantes. Que beleza. E aí tem o grupo Cantinho da Amizade. Isso. Cantinho da Amizade, que, na verdade, antes era vivendo e aprendendo. Aí, com o tempo, a gente foi modificando. Em 2009, né? A partir de 2009, a gente teve um outro grupo, foi mudando. Aí, passou a ter agora o Cantinho da Amizade. Que beleza. São quantas pessoas que participam? Mais ou menos 45 pessoas. 45? Isso. Que bacana, rapaz. Vamos mostrar um pouquinho aí para você. Às vezes, você que mora em Belo Horizonte, mas que é de a caiaca. Olha aí, que bacana. Mas que linda a cidade. Isso aí é o quê? Ali é o prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal. Rapaz, que lugar bonito, nossa senhora. À esquerda é o prédio da Prefeitura. Ali é a matriz, a igreja de São Gonçalo. São Gonçalo? Isso. Ó, São Gonçalo é o protetor. Isso. Né? Dona Anicinha dos violeiros, sabia? Não. Ali é a estação. É, ué. A estação ferroviária, né? De a caiaca. O trem passa lá ainda? Não. Já fui desativado. Ó, tem um coreto lá na praça. Dá para fazer um dedo de prosa lá, hein? Dá. Bacana ali, ó. Coretinho da Praça. 4 mil habitantes que tem lá, Zé Roberto? Isso. Então, é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo praticamente. Praticamente, cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. Ainda tem essa tranquilidade do interior. É, hoje, até no interior também, a gente tem problema, dificuldade, segurança pública, mas ainda é um lugar bom de se viver. Preserva ainda aquela tranquilidade. Isso. E essa turma faz o quê lá? Eu estou vendo que tem uns tapetes bonitos aqui que vocês trouxeram, uma artesanata. Esse tapete é feito pela... Na verdade, sim, o pessoal faz esse tapete com a orientação da nossa Salete, que está aqui presente. Cadê a Salete, hein? Salete. Fica em pé aí, Salete. Está aqui na cozinha, ó. Beleza. É ela que ensina o pessoal a fazer? Isso. Nós temos esse grupo, esse grupo de terceira idade, eles trabalham, tem um trabalho com eles dentro do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, nós temos as pessoas que trabalham com oficina. Então, a Salete, ela ensina a fazer tapete, essas coisas lá, tanto para todos interessarem, todos jovens, adultos, quem quiser, quem tiver interesse, ela está lá para ensinar a fazer os tapetes. Que bom. Daqui a pouco nós vamos mostrar a turma que trabalha, os oficineiros, tem gente até que trabalha com violão, aula de violão. Nós temos bastante pessoas que... Depois nós vamos mostrar a turma aqui, ó. Viva a caiaca! Coisa boa! Ó, doutor Ronaldo Kennedy, parece-me ser coincidência, porque é um grande médico, estou rindo, laringologista, mas é meu particular amigo, há muitos anos também, parece-me ser coincidência que vossa excelência vem no dedo de prosa, especialmente quando tem delícias como essa aqui na mesa. É o atrativo principal, porque o café aqui e as rosquinhas e os quitutes são maravilhosos. Aliás, a doutora... Ô, João Peró, presta atenção aí, ó. A esposa do doutor Ronaldo Kennedy é a doutora Alessandra Taranto Moreira, né? Isso. E ela é uma grande fonaudióloga e adora o café peroba, que aliás vai levar um café peroba para ela, né? Se eu chegar sem café lá, eu não entro dentro de casa. Vamos falar hoje de surdez, de maneira muito especial, essa surdez na terceira idade. Parece que tem uma relação, à medida que vai ficando idoso, vai ficando velho, já aparece a surdez ou isso não tem relação? Tem sim. Na realidade, nós envelhecemos como um todo. Então, a nossa audição também, a nossa cóclea, que é responsável pela audição, ela também vai envelhecendo. E a gente começa a perder audição para sons agudos, né? Os sons graves, mais próximos da área da fala, são preservados até uma idade bem bem significativa. Isso é progressivo, é lento e varia de pessoas a pessoas. Então, dois idosos com a mesma idade podem ter perdas auditivas diferentes. Então, isso acontece. O importante é identificar essa perda auditiva e trabalhar para que você consiga fazer com que o idoso escute melhor e se integre melhor socialmente e tudo mais. Eu tenho um amigo, naturalmente, não vou falar o nome dele, já passou dos 60 anos e ele vai saber do que eu estou falando. Ele tem uma resistência, eu já falei várias vezes, porque você começa a repetir as coisas, fala com ele uma coisa, olha que biscoito de sal maravilhoso, hein? E começa a perguntar. Eu falei, olha, passou da hora de você ir lá no Dr. Ronaldo, meu amigo, para verificar esse grau de perda auditiva, mas tem uma resistência tremenda. Por que as pessoas têm, algumas pessoas têm essa resistência de assumir a surdez ou de ver se está ficando surdo mesmo? Juarez, isso é uma coisa muito importante. A gente fica um pouco triste porque o idoso perde o tempo com esse tipo de comportamento. Então, você vê que as pessoas não têm dificuldade nenhuma para usar um óculos, por exemplo, mas existe aquele tabu de que quem usa aparelho auditivo é idoso. E os primeiros aparelhos auditivos que existiram eram aparelhos grandes, bem visíveis e eram analógicos. Hoje, nós temos a tecnologia digital que está totalmente inclusa nessas próteses auditivas. São aparelhos pequenos, discretos, esteticamente, muitas vezes, imperceptíveis. Então, o que acontece? Você percebe que está escutando mal. A característica mais comum da perda auditiva por idade, que se chama plésbio e acusia, é você escutar e não entender. Então, às vezes, eu converso com pacientes de frente, eles não precisam gritar, não precisam falar nada. Mas, se a gente estiver em um barzinho, batendo papo, em uma festa, ele já tem mais dificuldade ou tiver um grupo com mais pessoas. Então, o pessoal fala, vou esperar um pouco mais para colocar a prótese. Isso é um erro muito grande. Por quê? A prótese não é igual ao óculos. O óculos é uma lente de aumento, você coloca e você enxerga de imediato. A prótese não. Ela demanda um tempo de adaptação. E quanto mais tardiamente você faz essa protetização, essa adaptação é mais difícil. Isso, muitas vezes, leva o idoso a desistir de usar o aparelho. Mas o que tem hoje é que a tecnologia está muito avançada, a cada dois anos aparecem novidades, conectividade. Você pode botar o som da sua televisão lá no seu aparelho, você não precisa de aumentar a televisão para incomodar as outras pessoas que estão... São aparelhos ultramodernos. Não, a tecnologia, assim, nos últimos 10 anos evoluiu absurdamente. Então, o que eu sempre falo para o paciente, não deixe de fazer o teste, não deixe de conhecer para você decidir se quer usar ou não. Mas quanto mais precoce você protetiza, o resultado é muito bom. E vale lembrar que a pessoa, à medida que a audição vai piorando, ele vai se isolando socialmente. Isso pode levar até quadros de depressão, por exemplo. Então, é uma situação grave. Ele vê que está incomodando, às vezes, a pessoa repetindo aquilo e já começa a não participar das conversas. Aí vem aquela falta de paciência da pessoa conversar com ele, que já dá um certo isolamento para ele e até ele mesmo, o próprio paciente, ter a preguiça de conversar com as pessoas por essa dificuldade de comunicação. E o aparelho auditivo resolve isso super bem. Olha só, aqui a gente usa esse aparelho. Esse aqui é um dos modelos antigos, né? Aqui, está dando para ver aí? Esse é um dos aparelhos mais antigos, que é um aparelho maior. Mas a gente usa aqui na televisão como sistema de ponto. A Tatiana Consuelo, nossa jornalista produtora, fica de lá me xingando, está falando demais, já comeu muito, brigando comigo aqui. Só por isso, ainda não é por conta da perda auditiva. As pessoas que quiserem, não tem nenhuma dificuldade, todo mundo que tem a perda auditiva pode usar um aparelho, não é isso? Certamente. Ele é acessível a todo mundo. Ele é acessível a todo mundo, em qualquer idade. Hoje, a gente batalha para que esse processo de protetização seja mais precoce, um pouco, para que ele não tenha tanta dificuldade. E é importante falar o seguinte, você não vai lá no representante do aparelho auditivo, ele não vai colocar o aparelho auditivo em você e você vai estar escutando tudo, igual o óculos. Tem uma adaptação, né? Tem um período de adaptação. Ele é um pouquinho demorado, de quatro a seis meses, dependendo da perda. E quando o paciente consegue essa adaptação, ele mesmo, ele próprio, não consegue ficar sem o aparelho. Ele passa a sentir necessidade de usá-lo. É como o óculos, né? Exatamente. Dona Nicinha, eu tenho que arranjar o terceiro óculos. Eu já tenho um para perto, um para longe. E o outro, como diz o Afonso, Dona Nicinha, para procurar os dois. Já perdi o meu óculos agora, já também. Aqui, senhor Juarez, ó. Ah, Deus te pague, Dona Nicinha. Obrigado, viu? Doutor Ronaldo, seu atendimento hoje como otorrinolaringologista, eu sei que na Santa Casa, tem um trabalho bonito lá. E onde mais? Eu trabalho, eu sou do corpo clínico do Hospital Life Center e tenho um consultório particular, que eu trabalho atendendo convênios e particular. Põe o telefone do doutor Ronaldo, aí já está na tela. E, Tatiana, deixa eu ver aqui. Doutor Ronaldo, aí, ó. 31, que é Belo Horizonte. 3, 2, 2, 2, 21, 15. Exato. Aí, ó, tem que tirar o óculos assim, ó. Vai adaptando, né? E assim também é com o aparelho. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho, mais dicas aí para o pessoal. Pode ser? Tranquilo. Vamos comer mais um biscoitinho, então. Tomou um café gostoso. A gente volta já, não sai daí. Já, já a gente continua falando de surdez, não é? Com o doutor Ronaldo Kennedy Moreira, nosso grande otorrinolaringologista, amigão do dedo de próxima. A gente volta já. Vem me abandonar. Já foi assim. Maris do sul, entre jogos de luz, beleza sem dor.